E pois bem, meus amigos, Lando Norris já acabou subindo na trend no Twitter e fazendo o alvoroço hoje à noite, no dia 22 de domingo. E pois bem, pra quem não tá entendendo e vendo muitos memes nas redes sociais falando de Lando Norris, eu estou com você, Lando Norris no BBB, o que acontece foi que a Kay revelou como foi a bondade do bonitão pelas redes sociais. Sim, Lando chamou a brasileira jogadora de vôlei no direct e os dois acabaram se entrosando. E pois bem, abre aspas para Kay Alves. Foi na Fórmula 1 que teve em São Paulo, todo ano tem, eu moro lá, eu sabia que ia ter e comecei a ver quem eram os pilotos que estariam lá, aí vi o dele e ele me mandou um direct que deve ter aparecido nas minhas redes sociais e as meninas da região para ele, sei lá como. Fui responder o direct dele em inglês e fomos nos ver, só que não sabíamos conversar, foi tudo em mímica. E pois bem, meus amigos, o que vocês acham? Vocês esperavam que Lando Norris pegaria alguma brasileira por aí? Bom, ele é piloto, ele faz o que ele quiser da vida, se ele quer vir para o Brasil, a Inglaterra, onde foi, manda direct para quem for, pelo menos é dele. Mas o que acabou ficando engraçado, porque o nome dele foi para o Big Brother? Foi, e do nada ele deve estar olhando o Twitter e pensando, meu Deus, o que está acontecendo com o meu nome na trend? E bom, deixe seu like aí embaixo, pessoal, se inscreva no canal, notícias quase todos os dias, estamos trabalhando nisso, fortalecendo a equipe da F1 Notícias para trazer conteúdo de qualidade todos os dias para vocês. E nos inscrevam nas redes sociais, no Instagram, f1.notícias com dois A, estamos chegando a 35 mil seguidores. E até a próxima!